A gente tava querendo trazer o carro pra Stage 3 Pra mim eu acho que é o limite, eu trocaria de carro É muito investimento no carro já Eu vou dar pau no Felipe de qualquer jeito, pra quem não sabe a gente tá fazendo isso pra tirar o racha contra o Felipe da Audi Super É ou não é o Brian? É sério isso? É, cansei de tomar venga Pra quem não sabe a gente tá desafiando o Felipe da Audi Super Desafiando não porque ele vai tomar um pau, isso é óbvio, só que não Só que antes, pra quem não sabe, vai ter agora a Full Power dia 27 de novembro de 2021 E a gente vai lá, e eu preciso ir buscar as igrejas, então bora lá na Full Power primeiro É isso, eu sou bonito né? Ah não Eu sou bonito? Não, não, eu acho bonita a paisagem Quando eu vou embora eu fico bonito? Aí fica lindo Maravilhoso, maravilhoso, essa buzininha salvou o dia Olha como que é chegando a Full Power Aquele Sander RS, esse é o turbo né? Não sei Nossa Tá com o terceiro ZH turbo É a primeira vez que eu vejo uma F100 Oi? Primeira vez que eu vejo um RS turbo Tem, tem poucos, tem poucos Uma F100, uma zeradíssima Esse Opala pra mim é aqui, velho É, porque você sabe a história do seu Opala? Hum, eu fiquei sabendo que ele foi customizado por um cara que não mora aqui no Brasil Olha no Center Cap da roda Hum, é Fuzzi? Exato Fuzzi é uma lenda da customização mundial, o cara fez muito carro na hora, picapezinha do Edu Essa que ele usa na Full Power É Esse carro que a gente fez na Euro inclusive, tem uma passagem dele na Euro E o Edu é amigo dele, do tipo Fuzzi E aí convidou o tipo Fuzzi pra fazer um Opala, que é um clássico brasileiro E mano, se você olhar tipo, na cultura de customização brasileira não é bonito Hum Tipo, é um laranja com, vamos dizer, um beige, não sei se você pode dizer essa cor É É Com preta marronzada em cima, tipo, é meio colorido demais Mas se você olhar tipo, a roda é bem clássica, umas call cards ali Rá, mas temos alguns pontos, não sou um Gernão, tchau, 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 tchau Oh, bem, 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 falo em um motor. Pra mim é um 4100 aqui, aberto pra 4300. Comandão, tem que perguntar pro dono, Edu. Ou ligar pro Fuso, um dos dois. É o mesmo motor com Etios, não é? Eu sei que tem câmbio de blazer na bagaça, alavanca de câmbio é da hora. Arranca essa cadeira aí que o Edu enfiou aí dentro. Abre aí, entra aí. Ó, ó. Tá, poxa. Alavanca aí de câmbio é show. Isso aqui é pra drift, é? Tá, tá aqui, não é pra fazer isso? Não é pra fazer drift? Não, é porque a alavanca de Opala, Chevette, essas coisas, ela sai dali, né? E tem um varão pra trás, um varão comprido, aí você engata meio que pra cima e pra baixo. Com esse sistema você engata pra frente e pra trás. Engata aí pra você ver. É só pra frente e pra trás, bem curtinho. Então aqui eu tô de primeira? Não sei se é primeira ou terceira, põe um pouco pro lado aí. Ah, ainda tem lado também? Sim. Pô, mano, desengata isso aqui. Não é sequencial, tá no neutro, tá no neutro. Fica tranquilo. Vai dar um coice pra frente se ligar. Aí ó, Fiotec aqui pesadona. Qual que é essa? Essa é a? FT-500. FT-500. Quantos cavalinhos mais ou menos aqui na brincadeira, você acha? Ah, não deve ter muito não, é aspiradão, é mais pra curtir som, rolê, etc, não dá pau. E por falar em som, o ronco é bom? É bom. Vamos ver então? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aí vai disfarçar o chip, né? Aí o Endo abandonou uma bagaça aqui, porque ele tem um incrível Subaru Vivo. Ficou prontas rodinhas do carro ontem e ele tá andando com o Vivo. Claro, entre um Subaru Vivo e um Opala, o único no mundo, por que você iria ficar de Opala? Ah, ele já tava andando com o carro há uma semaninha, duas. Já deve ter cansado, anda de Vivo agora que é mais legal. Olha a altura do bagulho. As rodinhas desse carro aí são loucas, né? E é Fuzzy Design mesmo, veio dos States. Ele deve ter trazido, é, ele deve ter trazido na bagagem, né? O bagulho é louco. Antigamente dava, né? É, bem a cara, né? É, bem a cara, né? A galera, tem muita gente que pode não achar o carro tão bonito, porque o brasileiro é acostumado com coisa mais purista, né? Coisa mais simples. É uma roda e uma altura no carro e é isso que o carro tem que ser bonito. Você pega um carro desse que o cara mexe em tudo, tipo, motor, roda, suspensão, freio, interior. Feito três tonalidades na pintura. Muita diferença, velho. Você já viu a diferença? Uma saneca do LED. Você já viu a diferença do original, a frente dele e a traseira? Do ano? Eu vou puxar até o ano direitinho, porque ele tem o bico aqui, meio de El Carmino, meio... É, é. É aquele Opala original, ele é reto, né? É reto. E, rapaziada, vamos lá. Como eu tinha falado pra vocês, enquanto o Bruno vai pegando ali, a gente tava querendo trazer o carro pra Stage 3, que é a Stage 3, que é quando você tem tudo que o carro tem, mais a turbina. E aí você tem que trocar o downpipe, tem que trocar o intake também, pra ficar com, acho que pra três polegadas o downpipe e tal. Achou aí? Achei, achei. Então eu já volto. Vamos voltar aqui com o Opala mais importante. Isso daqui é a frente de um Opala 77 original. Certo. É assim. É reto, né? Vê a diferença ali, ó. Porque ela tem o bico aqui, a grave desenhada. É tudo lembrando as outras linhas da GM de fora. A traseira também muda bastante, ó. Porque a lanterna, ela é pra fora, né? Certo. Vai lá, olha lá. Você vê, ela é embutidinha. Ah, tô ligado. Legal. Ela é totalmente... Dá pra ver, né, agora, a diferença que dá. Ele tá muito mais bonito assim, né? Muito louco, né? Agora me fala, você acha que financeiramente, pra quem quer montar o Estágio 3, o JET é um bom carro? Tem que ter mais experiência. Pra mim, eu acho que é o limite. O JET ali é, custo-benefício é o limite. Quer potência no carro? Estágio 3, viaja de 300 e para aí. Mais que isso, se for mexer em bomba, bico, etc., eu trocaria de carro. Eu acho que é muito investimento no carro, já daria um pulo de carro. Mas só trocar de carro. E, literalmente, aqui na loja da Full Power, foi o lugar mais barato que eu achei essa fremina. Eu tava na dúvida se fazia ou não, porque eu vou dar pau no Felipe de qualquer jeito, pra quem não sabe, a gente tá fazendo isso pra tirar o Rasha contra o Felipe da OutSuper. Ele vai tomar um pau, ele sabe disso. Eu tava na dúvida se eu precisava, mas é melhor dar uma carreta do que dar uma benga só de um para-shop, né? Então... Justo. Mentira, rapaziada, eu sei que eu vou tomar pau, mas não tem problema. Foi importante a gente zoar. Eu acho que você devia meter um camuflado ali, igual daquele da Audi, né? Eu acho que é franço. É um carro de corrida, velho. Ele vai meter em pista. Aí ele mete os adesivos, é. Faz um bagulho da hora. Aí, beleza. Não, mas é um carro de rua. Vai ser jantia. Vai andar na pista, vai. Eu sempre andei. Quer dizer, eu não andei, né? Quer dizer, eu já andei. Mas não mostro mais. Eu sou o Brian, né? Que eu coloquei neon, você tá ligado? Sério, né? Juro? Tá ridículo. Vou lá. Pega lá, que eu ligo neon lá. É ou não é o Brian? É sério isso? Mano, o Brian deve ser bom caro, né? Você liga, é touch o bagulho. Ó. Puta que pariu, velho. Você pagou? JDM LED Solutions. Lógico, caralho. Impaulso. A maioria dos caracuneão tem... Foi na roda, por favor. Não, pera lá. Pera aí. Aproveitando esse momento aqui, tem um aluno aqui do Instituto Full Power. Você viu ou não? Vamos descer. Vamos dar um giro aqui no prédio. Vamos mostrar um bagulho desse. Você nunca deu um rolê aqui? Sério? Uma vez, eu acho... Não sei. Se eu for no evento da Autark, aí eu falei com um dos caras aí que davam algo. Isso aqui dá pra despincar, não? Qualquer coisa, segura nele, né? Não, se você ver, eu entro em quatro aqui. Normalmente tá eu, o Popo. O Popo já vale dois. Então já dá cinco pessoas, né? Mas aqui de quatro você vai bem. Não, não vou. Não vou. Bom, o que a gente vai aproveitar o horário do almoço da galera? Tá tudo livre aí pra gente falar bosta aí à vontade. A Mercedes também aqui. Essa Mercedes é de alunilho. É uma carroceria que foi usada em curso por os próprios funcionários da Mercedes fazendo funilaria. Então só, a única parte que tem de aço pra ela é aqui amarelo. O resto são diferentes durezas de alumínio. Azul, verde, vermelho. É tudo alumínio. Parece o tênis que você tem, né, mano? Ele tem um... Ele tem um tênis... Mano... Nossa. Ô, editor, coloca assim. É o... É o... É o Airy King lá, o Wolf. É, ele começou da UF e ficou assim. Ali é... Ali é a área de vistoria da visual. Então, fazer laudo cautelar, laudo de transferentes. E eu sei o que fazer. Já é linda. Cabine de pintura, sala de cobrimetria. Cabine de pintura. Normalmente os alunos estão tendo curso de pintura a semana. Eles pintam a primeira peça, essas coisas. Depois vai pra carro. Tudo aqui é feito na prática. Pra trás é tudo de funilaria. Então tem solda MIG, TIG, MAG. Tem tudo quanto é solda. Procurso. Tem troca de peça naquele golzão ali. Ali não dá pra montar aquele carro nunca mais. Ele já trocou umas 20, 30 peças, né? Geometria, delete ali. As peças que são pintadas no curso de pintura. Vem pra cá. Aí aqui no martelinho eles amassam, volta, amassam, volta. A hora que tá zoada, vai pro de funilaria. Então fica fazendo um rodízio. Aí a hora, vira scrap uma hora, manda as peças embora e vem o lote novo. Vai pra cá ser completo, funilheiro completo. Depende. Você vê abraçar todos os cursos. Tem cara que vem de fora do estado aqui e faz o combão. Tem um aluno do batu grosso ali. É, você viu, né? Do batu grosso. Ah, tem vários, tem vários. Tem cara que vem de avião. Tem cara que veio... É Roraima, né? Aquele que tava aí semana passada, os caras vêm de novo. Ele saiu até 2020, né? Pra chegar no... Ele saiu e não tinha nem Covid ainda. Nossa, velho. Não, ele é vêm de avião. Aí o cara... Então, tipo, assim, o cara já... Já arrumou isso aqui, né? Seria muito frana da puta alguém chegar e bater assim agora. Não, não tem problema não. Tem não? Aqui dá amassada. Depois eles arrumam o ovinho aqui. Eu posso fazer isso no seu carro? Depois eles arrumam rapidinho. Pode. Sempre quis fazer isso no carro de jogador. Vamos fazer isso no carro de jogador. Pô, pô, pô. É, cara. Esse agora... Vamos fazer no seu? Não. É, eu acho que esse é o cara que tem. Nossa. Agora... Fazer na cadeira. Eu acho. Mas esse volta. Esse volta, porque aqui não é dupla chapa, né? Aqui... Nossa, eu já... Eu zoei a peça já. Não, até esse pedaço aqui, ó. Filma por baixo. São duas chapas. Ah, tá. Aí não tem como voltar. Ah, tá. Mas aqui dá pra ele acessar por meio. Nossa, velho. Já quase... Nossa, calma. Deixo. Calma. Mas o curso que a gente era no passado que não voltava. Aí ia pra funilaria. Edito, corta essa parte aí. Corta. Aí é a sala de colorimetria. Então aí é pra acertar a cor de tinta de carro. Eu vi no Instagram de vocês o negócio que tinha pra pegar quando a pintura tava mais queimada já, né? Pra conseguir acertar a cor. Sim, é. Se eu ia acertar a cor de um carro zero, você pega pelo código e pesa as tintas aqui e um abraço. Vai tá 99% pronta. Você testa. Então aqui você consegue comparar. Você pega, sei lá, a tampa do tanque e mais a chapinha que você fez. Você vai simulando a iluminação do dia. Vou ver, ó. Isso é alterando. Não sei se dá pra ver aí na câmera que tá alterando. Dada. Dada, sim. Aqui você consegue testar a coloração da tinta pra ver se bateu. Ô, Japa, fale somente o necessário. Então, não fala nada. Caralho, mano. Sacanagem. Preciso do seu aluno, Anderson. Aquele do VTR. Cadê ele? Ah, tá aqui, mano. Tá aí? Vamo lá. Ele tem o mesmo kit no carro dele. Você tem? Ele tem. Oi. Por favor. Liga o seu VTR lá pra gente ir lá. Ele já gravou o meu carro. Ah, gravou? Já gravou. Acho que você já deu a entrevista. Vamo lá. Não, mas não tá no meu. Não? Não tá no meu. Ah, o carro da Arlo, né? O carro de passar. Nossa. Meu Deus do céu. Você colocou o LED depois que você fez o vídeo com o Dub, né? Foi que eu tinha. Entendi. Foi... Foi na Aldeve. Foi na Aldeve. Foi na Aldeve. Você fez um... Sai da do Cartodrome. Foi na Aldeve. Foi na Aldeve. Foi na Aldeve. Foi na Aldeve. Não, o pior que eu acho que foi o Imperatracspad. Ô, Barba. O LED não... Se a gente dá aquele martelinho aqui, ó. Igual você fez lá na peça. Pega lá o martelinho pra mim. Quanto será que custa isso, hein? É fácil achar esse vídeo. É fácil? Não. Não tem que ser encerado isso. O vidro de trás, mas eu não vou fazer mais pior. O da frente é pior. O para-brisa é pior? Porque ele tem uma película polarizada que deixa... Ó, é que aqui ele vai pegar. Depende da luz que você pegar, ele deixa um tom mais fofo. Mais cara que o vídeo de trás. Ah, valeu. Dependendo do que você pegar, a luz vai bater. Ah, dá pra ver um pouquinho, sim. Você quer ver? Vai ficar meio azulado. Olha, gente, essa luta aqui deve ser pesada igual do blindado, né, velho? Abre aí. Não é pesada, não? É pesada. Caralho, tá achando. Não é não. Não é não. Ele tá... Eu vou ficar assim o dia inteiro, ó. Isso porque não tem um aerofone, né? Não, se liga. Dá uma ligada. A primeira coisa pra montar esse carro de trekking é arrancar ela. Para aliviar o peso do carro. Só os ativos. Ó, Carmo, e você aqui dentro, hein, mano? Não, não. Não dá ideia. Ah, a gente tomou um enquadro outro dia. Ele pediu pro policial me algemar no enquadro, velho. E o policial pegou o gene e falou, vem aqui. Eu falei, não, caralho, você não vai me algemar, velho. Tá louco. É justo, não é? É justo, não é? Tá louco. Já tinha terminado tudo, o cara foi lá e deu uma geral nele, porque eu pedi. Quase achou, hein, zoeira. Tô brincando. Nessa foto dá pra ver os caras. Dá pra ver que o cara tá rindo aqui, ó. Ah, ele tá segurando mesmo. Rapaziada, então, ó, até aqui, ó. Não pinte envelope. Ó, pra aproveitar o merchan da Autark. Mostra ali em cima, ó, Autark, ó. Tá pegando, tá pegando. O que vai acontecer agora é que a gente vai ver se é questão da turbina, pra ver se a gente consegue levar a tempo dia 27 na Full Power, senão a gente espera a próxima meia milha pra gente poder correr. E é isso aí. Lunão, obrigado, viu, mano? Pela frente, tá dando. É nóis. Bonitão. Segue a princesa lá. Xuxa Meneghel. Arroa Xuxa Meneghel. Tami Gretchen. Dá um zoom ali de novo no piercingzinho. Vamos mostrar esse piercing. Nossa, véi. Tá bom, eu ia terminar o vídeo de forma clássica, mas tem sinuca e futebol. Querem voar? Vá lá. Quer dizer, futebol no videogame dá. Não, mas tem um cadeirante que joga assim no capa caralho, véi, né? Você já viu esse cara? Não muda nada, caralho. Tá com a mão e vai. Então, você não joga porque você é preguiçoso. Quando mexe os dedos, porra. Lógico que mexe. Você não consegue segurar o taco, você segura o celular e... O personagem vai dar um peso, né? Dá um taco. Tá, isso, nossa, véi. Vai pegar o taco. Eu já tentei. Vai pegar no taco, hein? Se você não pegar esse bagulho, eu vou enfiar no churro. Aí, ó, mano. Apoia com o outro. Apoia com o cara. Aí, ó, véi. Eu vou fazer a... Vai remar. Aí, ó. Tá remando a cadeira. Nossa. Quase. É que eu não tô acostumado a ir em taco pequeno, assim. Só o maior, o mais grosso. Só o maior. É que a hora vem na rua, tão famoso, ligando assim, né, perto. Nossa. Nossa. Interes àsiles do churro. Nossa. 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 Esse aqui é todo de corrida? Esse daqui é corrida. Esse daqui é uma Audi que era de uma categoria chamada DTCC. Só que esse daqui não participou do campeonato. Então ela é uma Audi virgem, não teve nenhuma porrada. Nossa. Não comprou nada. Que da hora. Mas ela fez depois uma corrida de endurance com o Edu e o Felipe. Tesão, né? Não. Que um da hora pra caralho, velho. Que carro bonito, mano. Agora... Só esperar. Então, agora a gente vai entrar em contato com o pessoal da Biagio. Na verdade, da Avionics. Eles que estão... Que é a mesma coisa, né? Mas vamos usar o nome certinho. Que eles se interessaram em fazer uma parceria pra ajudar essa questão aí. Porque, mano, lá. Querendo notificar a turbina ainda assim aqui, que é a mais barata que tem. Eu entrei antes de tudo. Antes de vir falar com o Brunão. Eu entrei no Mercado Livre. Eu entrei no LX. Eu entrei nas lojas normais que já vendem kit turbo. Ou alguma coisa assim. Gente, meu carro não tá muito bom em alta. Você viu no mapa, né? Uhum. Mas dá pra gente ver o que tá acontecendo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.